Besta Fera está solta por aí, pode ser qualquer um de nós. Cada um tem o seu lado Besta Fera. Uns se manifestam mais bestaferísticos e outros conseguem dar uma domada na sua besta. E nesse momento Trevas está predominando. Eu nunca ouvi tanto se falar em Trevas, inclusive. Todos os trabalhos que eu faço, eu me recolho um pouco para poder pensar melhor. Estar com os passarinhos, sabe, é uma companhia muito agradável. E eles vão dando ideias também. Chegamos ao limite d'água mais funda, levanta o olhar pro céu. Chegamos ao limite d'água mais funda, levanta o olhar pro céu. Eu sou casado com a Regiane Zilis, mas eu moro eu com eu e ela com ela. Já cada um no seu canto, dá três horas da tarde, você telefona amoroso, cheio de saudade. Pô, meu amor, que saudade. Eu tenho um amigo, no meu caso, João Gilberto. Perguntei pra ele, pô, João, e você fica aí nessa solidão, né? Como é que é isso de viver sozinho? Você, você e o violão. E ele levou um tempo pra responder e falou, ouça esses barulhinhos. E desligou o telefone. A partir daí eu comecei a ouvir meus barulhinhos. Houve um momento que nós nos encontrávamos bastante. Ia até a minha casa, minha mãe cantava muito bem. Aí eu ficava com ciúme, né? Chamar minha mãe de mãezinha, ainda pedir pegar meu violão, acompanhar a minha mãe com o meu violão. Ah, vai ser João Gilberto na casa dele, pô. Na minha, não. Dá-me dar meu violão ali. Faz bem luz, de dia ou de noite. Não faz qual sol. No próprio disco, eu acho ele meio sombrio, mas ele tem uma luz interna. Tem fim, vem... Sabe que minha geladeira não faz barulho? Eu fecho todas as portas. Nossa, olha. É bom no chão. É você com ciúme próprio. Tá aqui o barulho, fecha a porta, anda, lá vai você com seus barulhinhos. Você não é tão solitário assim. Quem faz... Quem faz...